Ora boas pessoal, sejam bem vindos a mais um Gameplay Eu hoje vou vos trazer a final da Taça do Rei Dentro do Real e o Atlético Como toda a gente espera que o Real ganhe E espero o Otome E prontos Espero que gostem aqui do Gameplay Subscrevam o meu canal em baixo E até o próximo Gameplay Recebe a bola desmarcado Ganha a bola para si Bola em Mário Soares Foi fácil de interceptar Fábio Coentrão Bola em Modric Grande demonstração da posse de bola O tiro de Cristiano Ronaldo Foi por uma unha negra E surpreendeu mesmo até os colegas Ninguém estava à espera que rematasse dali Xavi Alonso Bola em Cristiano Ronaldo É uma boa bola para Di Maria Di Maria atira Oh, derramatando a baliza E vai ser... Não! É pontapé de baliza Está a ser um jogo muito lateralizado Sem profundidade A equipa está com falta de ideias no último terço de terreno Passa interceptado Vai tentar criar perigo João Miranda Raul Garcia Há espaço pelo flanco Está na zona proibida Não há fora de jogo Ali violança É pontapé de canto Tira ao cruzamento Ele recebe a bola Benzema Entrada muito feia Livre assinalado E lá está Cristiano Ronaldo A tirar as medidas à baliza E vai atirar para a baliza Mas que tiro Passou perto Estes remates são bons para acordar os defesas Deram espaço E ele tentou o remato de longe Mas foi apenas um susto Futebol bonito Rendilhado Bola no pé Cristiano Ronaldo Bola em Xavi Alonso Bola em Cristiano Ronaldo Gabi Bola em Godin Arda Turan E o árbitro apita para o fim da primeira parte Os jogadores saem para um merecido descanso Futebol é ataque e defesa E neste jogo tem sido muito importante o aspecto defensivo Também existe arte em saber defender Está difícil de inaugurar o marcador hoje A ver como corre a segunda parte Real Madrid Contra Atlético de Madrid Ganha espaço no flanco Jogou para o adversário Bola em Raul Garcia Continua com a bola Fábio Coentrão Grande hipótese para contra-atacar Conquistou o lateral e pode criar perigo Cruza para a marca de penalti O chute é muito prometedor E ele surge mesmo Joga rasteiro para as costas dos defesas Bola em Mesutazil Oportunidade para Cristiano Ronaldo Empurra para a rede Já está E passam para a frente na segunda parte Grande roubo de bola Premiado com o golo Muita qualidade na movimentação do avançado Pressionou, ganhou a bola e finalizou para o golo Estamos de volta com o marcador em 1-0 Apareceu na melhor altura Para desfazer o empate Isola o colega com este passe Afasta a bola cruzada Bola em Xabi Alonso Magnífico passe por alto A isolar o jogador Está em jogo Está em jogo Vai arrematar Espanja uma boa oportunidade Podiam ter conquistado uma margem confortável com este lance Bola em Pepe Bola em Xabi Alonso Mesutazil Bola muito perigosa A pedira de marcação E remata Interceta bem a bola O árbitro apita para o final do jogo Um jogo de nervos Os instantes finais foram de enorme tensão Mas a equipa conseguiu aguentar a pressão contrária Mesmo com o decorrer do tempo A equipa nunca perdeu a sua concentração Acreditou sempre e marcou na altura certa Para decidir o jogo Chegamos então ao fim da nossa transmissão esta tarde Muito obrigado a Luís Freitas Lobo Que esteve aqui comigo Muito obrigado a Luís Freitas Lobo Obrigado a Luís Freitas Lobo